E a janela de transferências finalmente vai estar aberta após o jogo contra o Ceará lá no Castelão Felipe Coutinho é a grande sensação dessa janela, o cara já chega no episódio de hoje E ainda temos o América, temos o Fortaleza e temos vários dias aí pra tentar renegociar alguns jogadores Vender alguns medalhões e contratar outras grandes sensações aí do futebol pra tentar equilibrar esse time de vez E aqui a gente não perde tempo mano, tá ligado no Angelo Borges, 19 anos, o novo Neymar do Santos Agora mano, ele vai ser pretendido, vocês comentaram, votaram demais lá no meu Instagram E sim senhoras e senhores, vamos tentar a contratação do moleque, 68 milhões é a multa e 7 milhões é o valor dele Ele tem bons olhos aí perante ao Corinthians, vamos tentar então um contrato de 3 anos Pra dar aquela reformulada se liga, Yuri Alberto tem oferta de negociação do Nice Ele não vive um bom momento, tá bem apático e a gente ainda não conseguiu vender o Brenner Quem sabe ele possa ser aí mano, o cara da lista, mas o Brenner a gente também vai colocar pra negociações Temos uma oferta também pelo Guga, 35 milhões mais uma, a gente interrompe Ele segue pelo overall que tem, não vale esse valor Lucas Veríssimo é a mesma coisa, 14 milhões a gente já negou Só vamos então encarar aí o time do Ceará, olha como tá o Corinthians Vamos de força máxima, exceto o Veríssimo pela seta, vamos colocar aí o Nino Bora encarar o Vozão, detona aí no like, cita, manda a série, bora bater os mil de sempre Pra garantir o próximo episódio o quanto antes E se é novo, seja muito bem-vindo, caiu de paraquedas, já se inscreve, ativa o sininho Me siga lá no Instagram e bora pra cima dos caras A formação tem o Gabigol novamente com a nossa sonhada, né vai Que ele continue como último episódio e detone nos gols Lateral pro timão, já cobrado, Malcom mata na caixa, toca pro Arrasca Já viu aí o Adson, garoto, prepara, manda pra fora A gente segue com Arrasca de meia de ligação como no último episódio Porque o Maicon segue lesionado No meio Zé Gabriel com Arrascaeta Apareceu o tabelou com o Malcom, recebe o Adson, aí o garoto Boa no Paulinho na cara do goleiro Desperdiça a chance O Adson meteu um bolão ali e a gente perde, hein Malcom na cobrança do escanteio Subiu Zé Gabriel Teve desvio, é mais um escanteio Malcom do outro lado, agora caprichou Bola no Zé Novamente vem sobrando pro Arana Pegar de primeira O terceiro escanteio seguido Malcom tá batendo sempre com veneno Aí vem mais uma dessa vez Zé Gabriel sozinho Desperdiça ele Recua pro João Ricardo Lima cobra rápido Sobra no Cândido Ricardo Cândido Lima na trave Voltou de novo Perdeu a chance O Nino recupera O Corinthians sai jogando E ele vai dar pênalti, cara Ele vai dar pênalti do João Vitor Eu não acredito 35 minutos, primeira etapa E o João Vitor perdido Pelo amor de Deus Não marca esse pênalti Vamos ver o lance Olha se foi, olha se foi Cara, não foi nada Ele tirou na bola Ele tirou na bola O juizão deu o pênalti Aí o Ivan Mais uma chance de pegar um pênalti na vida Ele pega dessa vez Pênalti roubado Não entra seu juizão E segue ainda o Ceará no ataque Bola no David Aí tocou pro Lima Bateu o rede Ah, o que adiantou defender o pênalti Só pra atrasar, gente Na sequência Lima Abre o placar pro Bozão Bola no Kelvin Dominou o Bozão Kleber Defendeu o Ivan Rebote Volta com ele Vamos sair rápido Pra ter a última chance do primeiro tempo Bola pro meio no Zé Gabriel Vem trazendo pro chute Viu a Rascaeta Bola no Uruguai Kelvin Vem chegando o Bozão Aí o Guga tentando tirar Quase deu ruim A Rascaeta dominou Essa tocou Olha o Gabi pedindo bola pra ele Gabigol perdeu Gabigol perdeu Ele não é de perder uma dessa Ele não é, cara Que chance de ouro Teve o Corinthians Zé Roberto vai sair na cara do Ivan Ivan Bem demais Lima tenta uma bike Recupera o Timão Vamos esticar lá na esquerda O Paulinho tá livre Já viu o Gabigol Tem o Nino Tem o Malcom Vamos, time Vamos Aparece aí o Guga O Malcom espera Vamos ver qual é Vamos ver qual é Tocou Um bolão pro Arrasca Mandou pro Gabi Ele tava impedido Um pé à frente Kelvin tá com ela Tocou pro Zé Roberto Vai pintar o segundo Balançou a rede 2x0 pro Ceará Apático esse time hoje, hein, cara O Adson realmente A gente tentou de tudo Pra dar a chance aí De meio atacante pra ele Mas o garoto não gera, velho Não tá gerando aqui na nossa série Vamos colocar o Roger Guedes No lugar do Paulinho também Vamos tirar o Nino E colocar o Brenner Que entra pouco Ah não O Yuri Alberto tá melhor Vamos de quatro atacantes agora Vai Ivan Chega Dá um balão pra frente Aí briga o Roger Guedes Bola sobra no Gabi Já viu o Malcom Espera o contato Vai Malcom Vai Malcom Carrega E essa vem pra bater Foi travado por trás ali Eu sei não Será pênalti Bota no chão a Arana Já tem o Roger Guedes O Willian apareceu Boa Roger Guedes Aí o Gabi De primeira no Malcom Já esperou o Yuri Alberto Ele vem Ele vem Chega pra bater Bateu pro gol Rebote a nuvozão E acaba o jogo, mano 2x0 Realmente ridícula A atuação do nosso time Olha a cara do Arrascaeta Décima posição agora, velho Abriu a janela É tudo ou nada Com os novos reforços Angelo Borges também topou Nossa proposta pode ser uma boa Já que o Malcom não tá bem ultimamente Vai que vai, cara Mas é Vamos topar, né Vem Coutinho e também Angelo Borges Dois contratados E é isso, rapaziada Olha aí Chegou mais uma O garoto Angelo Borges Tá se apresentando O Coutinho também Tá chegando pro nosso time O garoto Matheus Araújo Também tá de volta aí, velho Eu vou vender Eu vou acabar aceitando Uma proposta aqui pelo Adson Mas é uma proposta Meu Deus Ele vale 156 milhões Ou melhor Vamos recusar, né Sobre o Angelo Borges Vamos esperar o cara chegar, mano Na boa Na boa O moleque tem futuro brilhante Mas ele é ponta direita E tá com a seta neutra Vamos buscar o cara aí Quando ele tiver Com uma seta alta Pra dar aquela expectativa De uma super estreia Vamos deixar aqui a numeração Da seguinte forma, cara A 23 Então pro Coutinho Já que a 10 é do William E fica difícil de tirar A 23 O Coutinho já joga no Aston Villa Eu acho que tá de boa Se liga que surgiu Uma oferta pro Mal Com 138 milhões Ele não tá jogando nada Nos últimos tempos E pode ser aí, mano Uma grande negociação Agora olha só o Arrascaeta Vai, cara 89 milhões pro Arrasca A gente falou que ia vender E a gente tem que manter Mesmo o Arrascaeta Tentando voltar a jogar bem, cara Aqui não tem dessa Tá vendido o Arrascaeta Confirmada a venda E a gente tem ainda O Felipe Coutinho Agora é titular E temos também, cara Matheus Araújo E Adson aí no banco Perta pelo volante Xavier Poderia ser uma boa, cara Poderia Mas, é Vai ser uma boa, né Vamos vender A gente já tem ali O Zé Gabriel É, não temos outro volante No banco Então é melhor manter o cara A estreia do Felipe Coutinho Vamos ver se o cara Vai render o futebol Que a gente espera Mas a gente vai ter que ir aí Botar o João Paulo Pra começar E o Nino também Apesar do cansaço Não Vamos de Robson Bambu Veríssimo Seta pra baixo E vamos dar uma chance aí Pro Fagner No lugar do cansado Guga Vamos fazer outro esquema também, cara Pra voltar aquelas origens Dos caras mais juntos Mais bem juntinhos ali Como a gente fez na última temporada E tinha dado muito certo Segundo atacante Eles rendem mais o Gabi Só mesmo ele de centroavante E bora pro jogo Mas vamos então, rapaziada A bola rolando Encontra o América A estreia de Felipe Coutinho Ele já tá aí com a bola Adiantou ela pro Malcom Protegeu Meteu o calcahar pro Guga E a gente trabalha agora Com os três mais juntos ali E vamos ver se vai funcionar Tem Índio Ramirez Carlos Alberto Olha o América Paulinho Boia Tocou Mateuzinho Que facilidade Malcom domina Vai encarar E o João Paulo Traz ela pro lado Já viu Maicon Chumbo grosso De volta Após lesão Bate em cima da marca Mas volta com Guga Índio Ramirez Olhou pra área Carlos Alberto Oh meu Deus Guilherme Arana Bola pro Zé Gabriel Coutinho tá esperando Opa Pegaram o Zé Seguiu vantagem pro Timão Coutinho abre o jogo aí pro Maicon Ele vem Tem espaço Chumbo grosso Nela Bates Palma não Vai com o pé mesmo O goleirão do América Domina o Maicon Ah Bola é boa demais No Zé Gabriel Tem espaço Apareceu o Gabigol Ele mandou no Mal Com o Red Não tá valendo Não tá valendo O Malcom tava impedido O cara Ele fica pistolaço Que as chances tão difíceis de acontecer E quando dá uma dessa Aí é sacanagem Aí o Carlos Alberto Olha o América Zé Gabriel Toma Vamos no Gab Vamos lá Timão Estica essa aí na boa Coutinho Adiantou pro Gab Agora tem Agora tem o Malcom livre Bola nele Enfiada ali Iago Maidana Fechou a porta Batida pra frente Corinthians pressionando Acreditando na vitória Tá 0x0 Olha o Couto Olha o Coutinho E é hora de ir pro tudo E é hora de ir pro tudo ou nada Bolão no Coutinho Apareceu o Malcom Ele toca O Corinthians Vem Protege o Malcom Tá sem espaço Veio no quase chará dele Maicon Eita 0x0 0x0 Estreia apática Do Coutinho Eu tô começando a me preocupar Cara Se foi uma boa Contratar ele E vendeu Arrascaeta Mano Pra gente já colocando Essa formação Dos caras mais juntos Como a gente fazia Na última temporada Eu vou sacar o Paulinho Que não tá em boa fase Vamos de Yuri Alberto Ele fazia uma dupla Muito maneira aí Com o Gab E funcionava Cara Vamos ver se vai funcionar Aqui A gente segue com o Malcom E o Ângelo Borges Lá no banco Aí o Pikachu Com aquela cara De cão chupando manga Bola rolando Fortaleza Versus Timão Mais uma aí Pro Coutinho Quem sabe Começar a jogar O futebol dele Aí o Pikachu Já ganha na frente Vem na velocidade Hum Passei Batido O João Vitor Acertou em cheia Juizão já chega Vai pintar vermelho Cartão vermelho Pro nosso zagueiro Começou tenso A gente foi pra fechar Eu não fui Direto Eu imaginei Que o Pikachu Ia cruzar Eu dei o carrinho E nem acertou Nem acertou Caraca Excurso o João Vitor A gente não vai colocar Outro zagueiro Vamos jogar só com um mesmo E que se dane Quase gol aí Já na cobrança Felipe Coutinho Faz a proteção Sai a jogada com o Gab Aparece o Yuri Alberto Chamou de novo 1-2 Tá funcionando agora Yuri Alberto Trava Olha o rebote Quase sobra com o Gab Mas o goleiro pega Boa chegada aí do Corinthians Primeiro lance Vem mais hein Aí o Yuri já deu opção Recebeu de novo Vai Yuri Alberto Rede Gol Gol do Corinthians E Yuri Alberto Agora eu tô botando fé Nessa nova formação Hein cara Com os três atacantes ali Mais juntos Dois centroavantes de origem Yuri Gabi E o Malcom Como segundo Seria o terceiro atacante Na direita Elenco do Corinthians Se desdobrando na marcação Com um a menos Bola lá no alto Venenosa Lucas Crispim Vai encarar a marcação A gente vem mordendo Vem tentando Achar espaço ali Pra tomar essa bola Coutinho Deixou chutar Guilherme Arana Já tem a posse de bola Adiantou no Yuri Alberto Grande partido O Yuri vem fazendo Aqui o Malcom Protegeu Tentou no Gabi Linda bola Gabi gol Sai batendo É escanteio Pro timão Galera do Fortaleza Empurrando o time Mas quem tá próximo Do gol É o Corinthians O segundo Gabi Quase Quase Aí o Pikachu Recebe ela na linha de fundo Vamos pra bloquear Passa bola de novo Fortaleza Vai Felipe Coutinho Já vai encarar o primeiro Já passa ali Adiantou no Malcom Errado O Malcom esperou no pé Coutinho recupera Malcom passou Enfiada de bola Era pra ele Não chega de novo Tem o Fortaleza chegando Guilherme Arana Pro combate Fechou a porta Ainda no Fortaleza Iago Pikachu Bate longe Vem saindo o timão Aqui na direita Aí o Malcom Tem o domínio dela Já viu Gabi Limpou O Yuri tá sozinho É pra fazer o segundo E Yuri Defendeu O goleiro do Fortaleza E o lateral é nosso Corinthians se manda Pro ataque Zé Gabriel Vai ganhando Olha onde tá O volante do timão Achou ali o Gabi Boa bola Gabi trava E volta Não É com o Corinthians Deixa aí o menino Couto pra direita Quem sabe O segundo do timão Vai Coutinho na bola Preparou Mandou Rede não Na trave Veio E a bola sai Rente a linha Vai sobrando Terceira bola Na trave do timão Vai acabando o jogo Corinthians com a menos Desde o início da partida Vai jogando melhor E vai merecendo a vitória E o Yuri Alberto Querendo o segundo Time corajoso Mano A gente não colocou Um segundo Zagueiro Jogamos só com um E fim De papo no Castelão Batemos o Fortaleza Partidaça Do Yuri Alberto Jogou demais Cara E o Coutinho Pelo menos Na cobrança de falta Carimbou uma trave Tamo junto sempre Próximo episódio Muito mais emoção É nóis Molecada Curtam um dos dois vídeos Que estão na tela Tenho certeza Que vocês vão adorar Continuem assistindo Geração Gamer Tchau